Galera, alô São Paulo, sou Marcelo Felipe, sou motoboy, nas ruas das Avenidas de São Paulo e o meu hobby, minha paixão é cantar. E eu adoro a dupla Zezé de Camargo e Luciano. E é assim. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido a tua busca, já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja com meu corpo, sem medo de ser feliz. E te dou esse amor, faço amor, como nunca fiz. Bebo a cabeça e queimo em seu fogo, eu sem juízo. Faço seu jogo, sou seu brinquedo, o teu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar, torno em teus braços, te faço sonhar. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui.